Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje. Esse vídeo eu vou tirar dúvidas de vocês, tá? Sobre Botox. Botox Alisa, menina? Será? Vamos tirar as dúvidas? Botox, defrisagem, tá bom? E também tem selagem redutora, tá? Vou mostrar para vocês e vou falar um pouquinho também, só para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Esse vídeo vai ser muito útil, tá? Porque tem muita gente fazendo Botox aí e a gente sabe... Vamos lá, vamos lá! Vocês estão com dúvida? Vem comigo, vem, vem, vem e vamos começar esse vídeo tirando as dúvidas, tá bom? Para começar vocês já dão um gostei no vídeo, porque vai ser muito útil, principalmente para quem trabalha com cabelos. Dá um gostei, vai lá no arroba kaká e paula, tá? Que é meu Instagram. Meu Instagram tá crescendo, gente! Meu canal também, uh! E também tem Paula Xavier no Facebook. Vão lá que vocês vão ver os meus cabelos, vocês vão ficar um pouco mais próximos de mim e no Instagram também vocês ficam próximos, tá bom? Parando de brá, 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 vamos começar esse vídeo? Vamos lá! Então vamos começar tirando a dúvida, porque na hora que eu venho gravar, começa o barulho, o vizinho tá ali com a máquina que tá fazendo muito barulho, mas eu acredito que vocês não vão escutar aí no vídeo. Se Deus quiser, vamos torcer também para não chover, né, meninas? Então vamos lá! Botox, Alisa? Não! Quem dá essa ilusão para você, se você chega no salão falando que Botox capilar, Alisa, é porque é uma progressiva ou então fez a misturinha, tá bom? Então tomem muito cuidado! Botox, o efeito do Botox, deixa eu mostrar primeiro para vocês o que eu trabalho. Estou trabalhando com essa da Portier, vou pegar o da Zap, que eu já falei nos outros vídeos para vocês. Estou para pegar o da Zap também. O Botox, meninas, ele é para tirar... Sabe aquele cabelo que é liso? Liso! E ele tem frizz. Então a cliente, ela só quer tirar os frizz do cabelo. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um Botox capilar. Desse cabelo vai ficar lindo, maravilhoso, dá um resultado maravilhoso. Se chegar uma cliente no seu salão com o cabelo super enrolado, Ah, eu não quero fazer progressiva, eu quero fazer o Botox, porque eu cansei de progressiva, mas eu quero um efeito liso. Então você fala para ela, então, se você quer um efeito liso, não faça o Botox, porque o Botox, ele não tem o efeito da progressiva, ele é bem mais fraco, tá? Então não engane a cliente de vocês, e esse vídeo também serve para você que não trabalha na área da beleza, tá? Botox, ele não alisa, ele tira o frizz, ele solta um pouquinho mais os cachos, mas não tem o efeito de alisar em uma progressiva, tá, meninas? Ó, tem um restinho, meninas, não vai dar para vocês verem. Mas ele não chega nem a ser, ó, vocês estão vendo que ele está balançando? Esse é tão fixador, como fala, ó. Esse é o Botox. Se vocês verem um Botox líquido, vocês quando forem no salão, por favor, isso não é Botox, tá? Isso é uma misturinha que fizeram, ou venderam falando que era Botox, que no caso é uma progressiva. Agora vamos falar um pouquinho de Botox matizador também? Botox matizador, tá? Estou trabalhando com esse aqui da Magnifique, é, muito bom. Ele é azul, eu já mostrei para vocês nos outros vídeos também. Ele é azul. Qual o efeito que o Botox matizador dá? Para quem tem cabelos claros, ó, ele é muito, muito bom. Não é só porque é dessa marca, não. Não, essa marca é muito boa, mas tem da Mary Hair, que eu já fiz uma progressiva aqui, ele é ótimo, tá? O efeito dele que eu espero mais do Botox matizador é para quê? Para ele dar uma soltada no loiro mesmo, para ele dar uma abafada naqueles fris, quando a gente faz luzes, entendeu? Quando o cabelo está muito ressecado, você não sabe o que fazer, então procure o Botox matizador com a sua profissional. Ou se você que é profissional também e ainda não trabalha, procura, porque às vezes você não precisa nem de tonalizantes, tá? Vocês trabalham com os Botox matizadores, tá? Tem de várias marcas. Tem da Portier também, já tem. Eu vou pegar também, para eu mostrar para vocês. Eu vou pegar da Zap também. Estou esperando acabar, né, meninas? Isso aqui, para eu comprar mais e eu mostrar para vocês, tá? Então, assim, a dica é para vocês, meninas. Não esperem que o Botox alise. O Botox não alisa. Ele tira o frizz, o excesso daquele volume do cabelo. Agora, se você já faz progressivo e você quer trocar pelo Botox, não faça isso, porque o Botox não alisa. Se você quer trocar e ficar com o cabelo mais naturalmente, pode trocar sim, fique bem à vontade. Botox tem formol? Botox tem o cheirinho sim. Às vezes, ele chega a arder. Muitos que vendem, as pessoas que vendem, que são os fornecedores para a gente, eles falam que é o quê? A quantidade certinha, liberada pela Anvisa, tá? Tem também, esses que eu estou mostrando para vocês, são para quem? Profissionais. A gente que trabalha no mundo da beleza, tá, pessoal? Que é o da Portier. Tem o da Glamurosa também. Pode procurar da Glamurosa. É muito, muito bom também. Já trabalhei, tá? Então, assim, tem Botox normal, botox de tipo de cabelo, e tem os Botox matizadores. Vocês fiquem à vontade, procurem a marca que mais dá para vocês, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês que existe também. Selagem, tá? Olha, essa selagem aqui, vocês vão encontrar, é da Salon Line, nas perfumarias. Elas também são redutoras, tá? No caso, essa daqui é com óleo de argã e tudo mais. Mas vem três produtinhos. Isso aqui já não são para os profissionais, tá, pessoal? Ó. Tanto é que eu ganhei, ainda nem usei, porque eu prefiro usar os profissionais mesmo. Ó. Vem três produtinhos, mas é bem natural mesmo. Esse aqui não tem, não contém formol, nem liberado, nem ser ser liberado, ok? Ele é mais normal mesmo. Então, quer dizer, não alisa, gente. Tira o excesso do volume, ok? Pessoal, tenho também essa daqui da Salon Line, ó. Essa aqui é a defrisagem gradativa. Ela vai tirando o que? O volume do cabelo aos poucos. É natural também, tá? Com óleo de argã. Isso aqui é para quem mais? Para cliente. Agora, você que é cliente, que está assistindo, não pense que, assim, são marcas muito boas. São, sim, mas não dá o mesmo resultado que você ir no salão e você fazer no salão, tá? Certinho. Etapa por etapa vai te dar o melhor resultado e depois você pode fazer o retoquinho até em casa mesmo. Então, a dica para vocês hoje, meus amores, é essa, tá? Botox não alisa, tá? Eu estou dando a minha versão, tá bom? Se vocês verem aí, Botox que alisa, R$50,00. Botox que alisa, R$70,00. Mas, por favor, gente, ó, não alisa, que alisa é progressiva. Assim mesmo, o efeito das progressivas são gradativamente, tá? Fica liso conforme você lavando, vai saindo. Mas, isso eu vou fazer em outro vídeo, eu vou falar para vocês também sobre isso, tá? Tem muitas pessoas que fazem progressiva e querem que durem um ano, dois anos. Não existe, meninas. Progressiva, já está falando, é efeito progressivo. Conforme vocês vão lavando, vai saindo, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem de Botox, tá? Do passo a passo, já vem atrás deles mesmo, vocês deixem aqui embaixo, acho que eu estou tentando responder a todos, tá bom? Se vocês estão gostando desse vídeo, vocês já dão um gostei, compartilha, porque vocês vão me ajudar bastante, porque tem muita pessoa enganando aí, as clientes falando que Botox alisa, e o Botox não alisa, tá bom? Dá um gostei, compartilha o vídeo, se inscrevam, vocês vão lá também no arroba kaká e paula, olha a louca aqui, confundindo tudo, gente. Arroba kaká e paula, que é meu Instagram, vão lá, tá bom? E tem paula chafinha também no Facebook, me caçem lá, que vocês vão ver qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem, que eu vou responder pra vocês, dentro do possível, tá bom? Um super mega beijo, pra vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todas, e logo, logo, vem com outro vídeo aí, tá? Duvidas de cabelo, é aqui, viu? Proveço, se inscreve no canal, beijos, tchau! 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 Tchau!